Olá, aqui é a Thayna Arruba, eu sou especialista em gestão de vendas e fundadora do Empreendedora 360. E hoje eu tô aqui pra te perguntar, como você pode criar uma experiência mais prazerosa pro seu cliente? E pra te dar um exemplo, hoje a gente vai usar o caso da Heinz, que um belo dia foi lá e colocou a tampa do ketchup embaixo e não em cima. Hoje em dia, tem muitas coisas que você pode fazer pra tornar a experiência do seu cliente mais prazerosa. Às vezes coisas bobas, como mudar o lugar da tampa do ketchup. Mas é uma inovação e isso vai fazer você vender mais e se destacar no mercado. Então pra hoje, pare e analise quais são as coisas que você pode fazer pra tornar a experiência do seu cliente mais prazerosa. Como você poderia superar as expectativas do seu cliente? Tenho certeza que pode surgir uma oportunidade de inovação aí. Combinado? Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!